Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz aqui a esta mesa assuntos sobre o transporte, sobre tecnologias de veículos e sobre pessoas que transportam o Brasil de verdade. E você que é uma delas, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha só, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. A gente tem vídeo aqui no YouTube todos os dias e conteúdos todos os dias nas nossas redes sociais. É só procurar pelo arroba Transporta Brasil. Pessoal, você que é do ramo de transporte, você sabe que o consórcio é uma das coisas mais importantes e mais brasileiras para a aquisição de um caminhão, de um bem de consumo ou um bem de produção. E é por isso que a gente traz hoje aqui esse assunto que é tão especial. Mas antes, a gente vai dar uma palavrinha aos nossos patrocinadores, porque esse programa aqui é um oferecimento da Scania, da Volvo e da DAF Caminhões. Roda aí! Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania, um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania, Fale agora com o consultor Scania, Nós estamos com a Volvo rumo aos zero acidentes. A nossa frota na Itapemirim hoje é de 152 ônibus. Estamos aguardando a chegada de mais 10 Volvo. A nossa meta, ela é o acidente zero, né? O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável, desde que tenha uma pré-inversão. Temos monitoramento online dos carros, sabendo o que está acontecendo e se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver por que aconteceu. O primeiro carro, o Volvo, ele traz para nós uma tecnologia. A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo. São veículos freio a disco, né? É um carro de alta performance, né? Que ele nos traz uma segurança. Estamos transportando vidas, vidas. Atrás dessas vidas tem famílias, tem ser humano. Então, a mentalidade de todos, da direção, de funcionários, de todos, de todos, de todos, é a mentalidade de acidente zero. É isso, rapidinho. E olha só, hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui na mesa. A gente tem o prazer de conversar com o Rodrigo Clemente, que é o diretor do Scania Consórcio. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, Léo. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês, falar um pouco do nosso produto. Falar um pouquinho de um negócio genuinamente brasileiro com você e com toda a sua audiência. Muito obrigado. Vamos começar por aí, cara. Porque genuinamente brasileiro é uma coisa muito interessante. Porque o consórcio, ele acabou sendo um dos modos mais importantes para o planejamento de frota. Porque ele tem essa questão de você ou dar o lance ou ser sorteado e conseguir fazer o planejamento da entrega dessa frota, né? Um parcelamento e tudo mais. E quando você fala com seus pares de Scania Banco, lá na Suécia ou de outro país, o povo conhece consórcio? Tem isso fora do Brasil? Que legal. Isso é uma pergunta bastante legal de responder, né? Vou falar um pouco da história do produto consórcio, né? O consórcio é um produto que começou em meados de 1960. Funcionários do Banco Central começaram com as primeiras iniciativas para fazer um consórcio para aquisição de refrigeradores. Mais adiante, em 1969, 1970, a Volkswagen começou com o New Beetle, com o Fusca, né? O consórcio de automóveis. E em 1982, a nossa associação, né? A Associação dos Concessionários de Scania, a Sobrask, teve o pontapé inicial da primeira iniciativa para iniciar o consórcio Scania no Brasil. Obviamente, um momento bastante difícil do mercado brasileiro, né? Nós tínhamos dificuldade de financiamento, nós tínhamos uma dificuldade com taxas de juros, dificuldades com a inflação. Isso tudo gerou com que o consórcio fosse o grande canal de vendas da Scania e de todas as marcas, né? De todas as grandes empresas no país naquela época. O empresário não tinha uma previsibilidade, né, cara? Ele não sabia no mês que vem como é que ia ficar o caixa dele, o preço dos produtos. Era complicado o negócio, né? Exatamente, exatamente. Era bastante complicado nesse sentido. E aí, obviamente, né? Foi uma iniciativa pela qual nós iniciamos. Literalmente, mandando o pátio da Scania para a rua, né? Onde a Scania, ela tinha naquele momento algumas dificuldades. Era um momento difícil de mercado. E aí foi a primeira iniciativa do consórcio, que ao longo dos anos foi amadurecendo, né? Ele foi ganhando corpo, ele foi aumentando os volumes de carteira. Hoje, o consórcio é um dos produtos mais representativos no cenário brasileiro. Mas, falando um pouco do nosso consórcio, falando um pouco da nossa história, né? Importante mencionar para vocês que nós, em meados de 2000, nós iniciamos aí com a família Scania, com eventos para dar o impulsionamento das vendas de cotas. Afinal, o sistema financeiro começava a ganhar corpo no Brasil e, obviamente, o consórcio tinha que criar vários atrativos para ele se manter no mercado. E até de 2000 a 2016, 2015, nós tivemos bastante iniciativas, bastante eventos conectando o consórcio ao turismo. É mesmo. Foi aí que nós começamos a repensar o nosso negócio. Afinal, a Scania está modernizando. A Scania está com uma linha de produtos altamente renovada, desde o PGR. Nós estamos com bastantes produtos novos. Agora com o Super, agora falando de eletrificação, falando de novas matrizes energéticas. E o consórcio, como uma plataforma financeira, tinha que se modernizar, tinha que fazer a conexão dos nossos produtos com os nossos clientes. Foi nesse instante que nós resolvemos dar uma repaginada em todo o nosso processo de eventos. Criando um novo modelo de negócio do consórcio e aí fazendo com que o nosso cliente passasse a ter uma experiência conectada à nossa organização. Fala de sustentabilidade, de nova matriz energética. Sentar com os nossos principais executivos em todo o mundo para fazer com que esse evento contratado pelo cliente passasse a gerar valor para ele. Eu tenho falado muito com os nossos parceiros comerciais, com as nossas equipes de marketing. Nós temos que levar o cliente para uma experiência que agregue valor de fato para ele. Que ele volte melhor do que ele saiu do Brasil. Então, nós estamos com uma iniciativa de sucesso. Nós começamos aí, retornamos pós pandemia em 2022 com um grande evento para Paris. Já tivemos evento para a China, já tivemos alguns eventos para a Suécia. Esse ano entregamos um evento maravilhoso que foi o Super W. Um evento onde nós conectamos as mulheres empreendedoras à nossa organização. mostrando para todo o segmento de transporte, um segmento extremamente masculino, né? Que nós temos mulheres muito boas, mulheres empoderadas, capazes de tocar o seu negócio, capazes de sentar com a engenharia da Scania e fazer perguntas com altíssimo nível. Foi para nós uma experiência muito boa. Conversando com alguns clientes Scania, a gente vê, abriram nos olhos. Ah, eu participei da família Scania, fui pela primeira vez para fora do Brasil. Às vezes, o cara é um cara bem sucedido e está no dia a dia dele, não tem nem tempo para viajar, né? E vocês arranjam um motivo de trabalho para levar a pessoa e fazer essa experiência, né? Exatamente. Como que participa? Então, nós temos algumas iniciativas, né? Onde os nossos vendedores, as nossas equipes comerciais no campo, nós criamos alguns atrativos e o cara tem que adquirir uma cota de consórcio para participar dessas promoções. Tem promoções que giram em torno de 3 milhões e meio, por exemplo, uma promoção para a China é uma promoção que gira em torno de 6 milhões de reais. Então, hoje o nosso cliente enxerga valor nesse tipo de entrega. Por quê? Porque nós, além de conectá-lo à nossa marca, falar de conectividade, falar de serviços, falar de tudo que esse cliente está pensando para o futuro do nosso negócio com nova matriz energética, nós damos uma experiência desse cliente sentar com os nossos principais executivos aqui do Brasil e do mundo para aumentar o nosso nível de relacionamento. Afinal, a Scania é uma das marcas que vive mais o relacionamento com os nossos clientes. Tem a paixão. Nós fazemos questão de estar junto com o nosso cliente, de estar com o nosso público e conectá-lo à nossa marca. Então, o consórcio presta esse serviço para a nossa organização e o nosso cliente está maravilhado aí com tudo que recebe. E são clientes, Léo, de todos os segmentos. Nós falamos com o cara do segmento, do off-road, nós falamos com o segmento rodoviário. Nós temos promoções bastante interessantes para o segmento de ônibus. Tivemos aí na Latibus no último mês de agosto e foi um sucesso. Sorteamos um chassi de ônibus pela primeira vez dentro da Latibus. Então, assim, foi maravilhoso ver o cliente de ônibus, um segmento que retornou pós-pandemia com muita força. Adquirindo cotas de consórcio, pensando no futuro das suas empresas. E o consórcio celebrando esse momento especial, sorteando um equipamento, um chassi de ônibus para esses clientes. Bem legal. Vamos voltar lá para o começo, 1982. Imagino que o produto, na época, era o Série 2. Sim, era o Série 2. Clássicos, né? Sim, era o Série 2. E tudo começou lá quando o consórcio já tinha alguma penetração no Brasil, mas a Scania foi uma das primeiras a ter uma iniciativa de consórcio nacional, unindo a sua rede e trazendo essa solução para os seus clientes. De lá para cá, mais de 100 mil caminhões entregues? Sim, nós tivemos números bastante exitosos, né? A quantidade de contemplações aí passa de 130 mil contemplações do consórcio. Com certeza é um orgulho para nós falarmos em nome da Mark Scania, em nome do consórcio, em nome da nossa própria rede de concessionárias, né? Que acreditou no produto em 1982 e ano após ano vem batendo recordes, vem comercializando, vem se adaptando às nossas estratégias e com certeza levando o melhor dos nossos produtos e das nossas soluções financeiras para os nossos clientes. E você falou que tem, assim, uma diversidade de perfil de clientes, né? A gente imagina, a gente sabe que os grandes frotistas utilizam consórcios para fazer planejamento de renovação de frota, mas você tem também cliente de um caminhão só ou aquele autônomo que tem o sonho de ter um caminhão Scania? Porque a gente sabe que ter acesso ao produto novo não é fácil, tem questões de crédito, tem questões de comprovação de renda, um monte de coisa. E existe também esse cliente que consegue realizar o sonho de ter o Scania por meio do consórcio? Sim, exatamente. Nós temos muito orgulho de falar também do nosso portfólio de clientes. Nós temos uma variedade gigantesca de clientes. Hoje, para você ter uma ideia, Léo, nós vendemos a cada uma cota, a cada duas cotas vendidas, um cliente compra. Ou seja, o consórcio Scania é genuinamente do varejo. Obviamente, nós temos frotistas nacionais, nós temos as nossas principais contas no Brasil que adquirem o nosso produto para vender o seu veículo usado. É uma grande prestação de serviços que nós fazemos para os nossos frotistas. Nós temos uma série de clientes que adquirem cotas de consórcio para comprar implementos rodoviários e para vender seus caminhões usados. Isso tem pegado um corpo muito grande no mercado brasileiro. E muitos dos nossos frotistas, as principais contas do Brasil, já são grandes clientes do consórcio e têm feito esse trabalho de renovação. Mas o público do varejo é o público que nos atrai muito. Nós sabemos que esse cliente que inicia a jornada com o consórcio, muitas vezes ele sonha em ter o seu primeiro caminhão. Então, o consórcio suporta esse cliente para sair daquele caminhão 2017, 2018 e adquirir o seu caminhão 2023, 2024 ou zero quilômetros. E o consórcio é essa alça de acesso, essa ponte entre o seu caminhão usado e o seu sonhado caminhão zero quilômetros. Interessante o que você falou. Dá, por exemplo, para você pegar a sua carta de crédito. Até nós vamos já explicar direitinho como é que funciona o consórcio, caso você não esteja familiarizado. Mas o cliente pode usar a carta de crédito para comprar um caminhão usado também? Sim, sim, sim. Hoje o consórcio Scania, o nosso cliente consegue adquirir uma cota de consórcio e tomar posse, comprar um caminhão usado de até 15 anos. Isso nós falamos bastante porque a nossa política de crédito permite que um cliente adquire uma cota de consórcio conosco e compre um caminhão usado de até 15 anos. De qualquer marca? De qualquer marca. Claro, que ele vai preferir o Scania. Obviamente. Nós somos algo democrático, né? Nós damos a possibilidade do cliente adquirir qualquer marca, mas com certeza o nosso cliente tem uma vocação enorme por adquirir o produto da marca Scania. É importante falar disso daí que é o acesso àquele cliente que pensa em dar os seus primeiros passos. Sair de um caminhão de 10 anos ou de 15 anos, comprar um caminhão de 10, depois comprar um caminhão de 8 anos até chegar no seu sonhado zero quilômetros. Também nós suportamos muito bem a questão de implementos rodoviários. Nós sabemos que várias instituições financeiras têm dificuldade e têm algumas restrições para financiar o implemento rodoviário única e exclusivamente. E o consórcio Scania cria essa possibilidade, juntamente com nossos parceiros da Fachini, de fazer essa ponte desse cliente que é comprar apenas o implemento rodoviário através do consórcio Scania. O consórcio Scania também é uma ferramenta que nós temos ganhado bastante mercado junto aos nossos clientes. Clemente, vamos explicar então para a galera que transporta o Brasil de verdade como é que funciona. É claro que o consórcio é uma coisa muito familiar para o brasileiro, né? Mas um tempo que eu trabalhei no Sindicato das Empresas de Transporte São Paulo, o CETSESP, tem um abraço aí para o Urubatã e Lopa, a galera lá do CETSESP. E eles tinham lá um consórcio que era outro consórcio de um outro banco e eles chamavam essa ação de plano de renovação, plano de programa de planejamento de frota, né? Eu não entendia muito bem esse nome, por que eles usam isso e tal. Depois, ao ver como que funciona na prática, eu entendi. Porque assim, explica até para a gente, para quem quiser ingressar, né? Ser um cliente do Scania Consórcio, você vai procurar uma casa Scania. Perfeito. Hoje nós temos mais de 116 pontos de venda espalhado em todo o Brasil. Temos 250 vendedores em toda a nossa rede capaz de atender a demanda dos nossos clientes. Hoje o cliente procura o nosso vendedor ou o nosso vendedor procura os nossos clientes, oferece o produto consórcio. Nós temos cartas de crédito de 200 mil a 1 milhão e 400, depende do que você, o nosso cliente, vai querer adquirir. Hoje você tem as possibilidades de contemplação por sorteio e por lance. A contemplação por sorteio, obviamente, é a sorte, né? O sorteio e a contemplação por lance é uma modalidade de você acelerar a tua contemplação. Aí você se programa junto com os nossos consultores, faz contas. Hoje o consórcio Scania se especializou em mostrar para o nosso cliente a viabilidade do consórcio enquanto solução financeira. Nós temos condição hoje de sentar com qualquer cliente no Brasil e falar de taxa de juros, taxa de financiamento, custo efetivo total, como o maior detalhamento para que esse cliente tenha tranquilidade em adquirir o nosso consórcio e ter esse planejamento estruturado da renovação da sua frota e a compra do seu equipamento zero quilômetros. Vamos fatiar, então, esse assunto. Primeiro que a pessoa ouve sorteio e fala, não, não é uma loteria, não é algo que, olha, ganhei. É. O sorteio nada mais é que um mecanismo de contemplar o seu cliente que vai ter a carta de crédito mais cedo, né? Ele pode ter a sorte de conseguir mais cedo ou de jogar para frente, mas eu já vi também casos de que o cara é sorteado no comecinho do plano e ele não pega a carta de crédito, ele prefere deixar isso mais para frente. Existe isso mesmo. Exatamente. O consórcio é uma ferramenta bastante inteligente, né? Onde o cliente, por exemplo, ele é sorteado na primeira parcela, ele comprou um crédito de R$1.184.000, pagou uma parcela aí de R$7.000,00, R$8.000,00 para adquirir essa cota, foi contemplado. Muitas vezes o cliente opta por deixar esse dinheiro rentabilizando. Não é o momento de comprar. Porque a rentabilização dele não acontece pela parcela que ele pagou e sim pelo crédito que ele adquiriu. Então, a rentabilização dele é muito alta quando você olha para o mercado financeiro. Então, é importante o que você falou e é importante nós falarmos como consultores. O consórcio é uma forma dele adquirir o seu equipamento zero quilômetros, o seu equipamento usado, mas também muitos clientes, dependendo do momento financeiro que ele está, é uma aplicação financeira. Ah, eu tenho uma programação de entrega com a Scania daqui a seis meses. O dinheiro dele vai estar aplicado, vai estar rentabilizando até a data que ele resolver utilizar esse crédito. Perfeito. Isso cria uma coisa que o transportador gosta muito, precisa muito, não só do transportador, mas qualquer empresário que é a previsibilidade. Exatamente. Enxergar a estrada por onde ele está trafegando. Exatamente. Isso é muito importante e fideliza também o cliente. Que empresa, que marca não quer ter um volume de dinheiro que o consórcio Scania tem disponível para o nosso cliente utilizar dentro das nossas concessionárias. Hoje nós temos quase meio bi em crédito disponível para os nossos clientes, para mais de 12 mil clientes utilizarem dentro das nossas concessionárias hoje. Além, obviamente, da nossa carteira que está aí cada vez mais crescendo, todos os meses do ano nós temos um volume de vendas considerável e esse volume de crédito mensalmente vai aumentando bastante. Então, hoje o cliente tem uma carteira, nós temos uma carteira a ser contemplado dos nossos clientes e o cliente já tem conosco mais de meio bi disponível para utilização hoje com a aquisição do seu caminhão zero quilômetros. Momento de Fenatran, um momento de negociação chegando e com certeza o consórcio Scania vai suportar a nossa rede e a nossa operação comercial para faturar mais caminhões. Que são recursos, é tanto assunto que eu estou fatiando aqui, esses 500 bi, meio bi que você falou, são recursos que são disponibilizados pelo Scania Banco, que é o banco... Pelo consórcio Scania, são créditos contemplados, são clientes com créditos contemplados fazendo exatamente o que nós falamos anteriormente. Uns estão rentabilizando, aguardando o momento certo para a utilização dessa carta, outros clientes ainda não se definiram e nós temos um volume muito grande. Nós temos uma carteira de mais de 20 mil cotas ativas, nós temos mais de 13 mil clientes ativos no nosso portfólio. Então, assim, é um volume muito grande. E isso que você falou também mostra uma outra coisa que é interessante, que você cria uma relação de longo prazo com o cliente, né? Porque ali ele está... Quais são os prazos de planos que você tem? Muito bom. Nós temos planos de 36 meses a 100 meses, né? Mas, via de regra, nós buscamos oferecer para o nosso cliente o plano de 100 meses. Que é onde nós conseguimos fidelizar o nosso cliente, entregar para ele um plano de pagamento muito mais adequado com o seu dia a dia, muito mais adequado com o seu cash flow, né? Com o seu fluxo de caixa, que não vai ter um impacto direto. Afinal, ele vai ter que fazer um investimento inicial, aguardar essa contemplação e à medida que ele é contemplado, ele vai utilizar esse crédito, né? E o consórcio Scania é a grande válvula de fidelização da nossa marca, né? Nós utilizamos o consórcio Scania como uma forma bastante inteligente da nossa rede de concessionárias formar um buffer, né? Um estoque de dinheiro para o seu cliente utilizar no momento mais adequado e nós, enquanto montadora, juntamente, obviamente, com a nossa rede, fidelizar através dos nossos relacionamentos. Seja no Dreamline, onde nós sorteamos o caminhão, seja nos nossos eventos regionais, por exemplo, uma pescaria, seja também nos nossos eventos internacionais, onde nós levamos o cliente para uma das nossas fábricas no mundo para entregar o máximo de conteúdo da nossa marca. E você vê, 100 meses que é o plano, digamos, padrão primordial, né? Que vocês vendem, são mais de 8 anos, né? Ao longo dessa jornada aí de 8 anos, o cliente cresceu, mudou de perfil de carga às vezes, pegou um novo cliente, um novo contrato, comprou mais cotas também, isso acontece? O cara já tem ali um relacionamento, ele, ah, preciso de mais caminhão, e aí vai acumulando mais vendas. Isso é muito bom falar desse ponto, né? O consórcio Scania, ao longo desses 43 anos de história, já construiu muita empresa, né? Nós temos muita história bonita ao longo de todos esses anos que nós contemplamos muitos clientes. Clientes que começaram com o consórcio para ter o seu sonhado primeiro Scania Zero Kilômetros, e hoje aí tem galpões logísticos, mais de 500 caminhões em suas frotas. Então, nós temos muito orgulho de falar e mencionar essas histórias para muitos clientes que estão entrando na jornada do consórcio Scania. Então, o consórcio é uma forma de você se planejar para crescer, para fazer com que a tua empresa prospere e você possa sair de um caminhão rodoviário para um fora de estrada, ou ter uma frota de rodoviário, ter uma frota de fora de estrada, pensar em investimento em galpões logísticos, enfim. Nós estamos aqui disponíveis para fazer o nosso cliente crescer e a Scania crescer junto com toda essa jornada de sucesso do nosso cliente. E como é que funciona o custo financeiro dessa operação? A gente sabe que o consórcio é uma excelente alternativa até porque hoje em dia ainda temos um cenário de juros altos no Brasil, apesar de que de um ano para cá as coisas têm mostrado algum sinal de melhora, né? Mas como que é o custo disso? A taxa de administração, o que agrega de custo ou de facilidade para quem opta pelo consórcio? Muito bom. O consórcio possui taxa de administração, né? Você não possui juros dentro do consórcio. Então, o cliente adquiriu uma cota de consórcio estándar hoje nosso com 14% de taxa de administração, mais 0,5% de fundo de reserva. Certo. 14% que é diluído em 100 meses. Exatamente. Esse dinheiro é depositado mensalmente, então quer dizer, o nosso cliente paga 0,14% ao mês. É muito pouco. Não existe nenhuma taxa no mercado. E aí quando você faz conta para o cliente, mostrando uma contemplação com um lance de 30%, 40%, 50% muitas vezes, dependendo do prazo de pagamento dessa cota, o cliente vai ter um custo efetivo total muito inferior a um financiamento bancário. Com certeza. É muito interessante, né? Hoje nós temos a nossa solução que é o Scania Banco para atender o nosso cliente no curto prazo e o consórcio como Alicerce para a renovação de frota do nosso cliente. Nós sabemos hoje oferecer todo o nosso portfólio para o nosso cliente no momento mais adequado da sua aquisição, do seu investimento. Então, em nenhum momento nós temos dois produtos financeiros degladiando. Nós temos sim um produto financeiro que complementa o outro na jornada do nosso cliente. Afinal, uma cota contemplada é um dinheiro muito bom para o nosso cliente. Nós temos aí uma taxa de juros com perspectiva crescente para os próximos anos. Além da taxa de juros, eu confesso para você, Léo, que olhar para o produto interno bruto, olhar para a movimentação de carga é uma das nossas grandes válvulas de dimensionamento do nosso negócio. Nós sabemos que o cliente nosso investe à medida que ele está tendo movimentação de carga independente da taxa de juros que nós temos. É óbvio que uma taxa de juros mais alta gera um benefício para o produto consórcio. Mas o consórcio não vive apenas desse momento. Nós temos aí, na nossa história, momentos onde o custo chegou a 2,5% ao ano que foram anos excepcionais de vendas de cotas de consórcio. Você não fica torcendo para o juro aumentar? Não, sob hipótese alguma. Até porque o Brasil não é para amadores. A gente tem aí uma montanha russa. Você lembra, acho que foi em 2012 ou 2013, que tinha o Finame da Dilma, que era um negócio de juros negativo. 2,5% ao ano. Cara, dentista comprando caminhão, açougueiro, um monte de gente comprando caminhão. E aí era uma loucura, né? E foi o momento que o consórcio vendeu muitas cotas de consórcio. Com certeza. Vendeu muito. Mesmo assim, né? Porque muitas vezes o cara podia optar pelo Finame ou optar por outras modalidades. Olha o que a produção está trazendo aqui. E aí, mesmo assim, ele foi para o consórcio porque ele gosta de ter essa segurança, traz esse conforto para o seu cliente, né? Exatamente, exatamente. Essa jornada é o que eu falo muito da história do consórcio Scania. Hoje o nosso momento é entregar uma solução para o nosso cliente e, obviamente, atrelado a essa solução, nós damos materialidade ao consórcio através de uma promoção. Através de um sorteio de caminhão, como você falou no começo aí, o nosso caminhão de 500 mil que foi entregue através do consórcio Scania foi um momento bastante exitoso no ano de 2024 para o consórcio Scania. E as nossas promoções onde nós levamos o cliente para uma viagem internacional ou até mesmo uma pescaria, né? Muitas das nossas concessionárias optam por um evento regional que ele tem a oportunidade de ficar um, dois, três dias em contato com o seu cliente, criando uma conexão maior, estreitando o relacionamento, conhecendo um pouco do detalhe da empresa do nosso cliente e, obviamente, na volta desse evento, uma relação muito mais sólida para os próximos investimentos da empresa do nosso cliente. Então, a gente falou da aquisição, falou da taxa de administração, dos prazos. Aí vai lá, tem lá o seu cliente, o transportador. O cara, meu, ele tem, digamos, sorte... Nunca é sorte, né? O cara trabalha para caramba. Mas ele tem lá êxito nos negócios, mas ele não é muito desse negócio de sorteio e ele não conta muito com isso, né? Ele vai contar com o lance, de repente, muitas vezes, para antecipar a entrega da carta de crédito. Dá para embutir o lance dentro das parcelas? Exatamente. Hoje nós temos grupos com o lance embutido, né? Lance embutido de até 30% e aí o cliente opta por dar 50% de lance, por exemplo. Ele utiliza 30% da carta de crédito e 20% ele complementa com recurso próprio. Certo. Então, isso é uma forma do cliente acelerar a sua contemplação. E, obviamente, qual que é um dos grandes diferenciais do consórcio Scania? Hoje, esses 250 consultores espalhados pelo Brasil prestam, literalmente, uma consultoria para esse cliente para definir para ele qual que é o melhor momento da contemplação para fazer o custo financeiro dessa cota de consórcio após a contemplação, se vale a pena o cliente dar o lance naquele momento, se vale a pena ele contrair aquela parcela. Então, assim, eu sempre falo para as nossas equipes, né? Cada cota de consórcio é uma história e cada mês, cada momento é uma história diferente para os nossos clientes. Aí vocês dão essa consultoria para o cliente para... Olha, fulano, agora não é o momento. Se você fizer isso, sugere para ele e aí ele segue essa diretriz. Exatamente. O cliente, muitas vezes, fala assim, eu estou fazendo uma aquisição de implemento rodoviário, por exemplo, e eu estou tendo um custo financeiro muito alto. Está na safra, por exemplo. Por que o senhor não acelera a contemplação através do lance para nós mostrarmos para você qual o custo financeiro dessa cota com o lance neste mês que o senhor pretende adquirir os implementos rodoviários e aí o consórcio suporta o cliente nessa aquisição. E muito mais, Léo, com essa cota contemplada e o cliente adquirindo esse primeiro bem que eu digo, seja um implemento rodoviário, seja até um caminhão zero quilômetros, esta cota pode ser utilizada por esse mesmo cliente para a venda do seu caminhão usado. Então o cliente faz um negócio conosco para adquirir um caminhão zero quilômetros e ele pode utilizar esta cota para a venda do seu caminhão usado. É uma modalidade que nós temos utilizado muito dentro do consórcio Scania e temos suportado muitas empresas ao longo desses últimos anos. E aí quando o seu cliente é contemplado, por exemplo, ou ele foi sorteado ou ele deu um lance e vai ter acesso a essa carta de crédito e ele quer comprar um caminhão zero quilômetro. Aí ele, como é que faz? Ele com esse dinheiro em mãos, aí ele entra em contato lá com a equipe do NUT ou das concessionárias. E aí a minha dúvida é a seguinte, porque a gente sabe que na Scania vocês não tem um caminhão de prateleira. Olha, o caminhão X que é o que mais vende e tal, vocês fazem uma configuração. Tem até um programa lá de computador o tal do Configurator, né? Que você faz o negócio de acordo com a operação que ele precisa. No aluguel é assim. Aliás, no aluguel eu fiquei de boca aberta porque a Renata falou que vocês fabricam o caminhão para alugar para o cara. Exatamente. E você fabrica o caminhão também para o cara que está com a carta de crédito na mão? Muito bom. A Scania não perde a sua essência de TaylorMade. A Scania customiza 100% dos seus caminhões da forma como o cliente vai rodar. Nós temos hoje engenheiros especializados e sistemas também que dão toda a consultoria de transporte para o nosso cliente. qual a rota que ele vai atuar para ter uma melhor configuração de eixo, qual que é o melhor pneu para ele ter naquele caminhão, qual que é a melhor relação de diferencial, enfim. Qual que é o melhor motor, inclusive, para esse cliente ter no teu caminhão. E o consórcio não é diferente. Hoje com uma carta de crédito contemplada... Desculpa, o melhor motor é o Super. Ah, que beleza. Como eu já falei anteriormente, essa cota fica rentabilizando, aguardando o momento mais adequado do nosso cliente. Mas como o Léo quer saber alguns spoilers, é importante eu falar aqui. Sempre. Hoje nós temos, e temos a honra de falar, do caminhão do consórcio. Hoje nós estamos na linha rodoviária e podemos também fazer para outras linhas específicas que assim demandarem, um caminhão com o nível de acabamento diferenciado, que é o caminhão do consórcio. Eu vou pedir para o Giba, para o nosso responsável de marketing, mandar foto para você também, para você colocar no seu podcast. Ah, que legal. Então, o caminhão do consórcio é um caminhão onde o cliente adquiriu a cota de consórcio, contemplou e ele pode falar, eu quero o caminhão do consórcio com essa carta de crédito. É um produto especial. É um produto específico. Nós temos três cores específicas para entregar desse caminhão, com uma configuração bastante robusta, com serviço de conectividade, garantia estendida, enfim. É um pacote bastante diferenciado que nós entregamos através do consórcio para o cliente, num prazo inferior a 45 dias, receber esse caminhão. É muito rápido. Exatamente. E tem também aquele caminhão que é, você já citou já, mas eu vou entrar nesse assunto agora, que é o caminhão pronto lá, mas ele é muito especial. A gente sabe que 2024 é um ano que entrou para a história da Scania Brasil, porque vocês chegaram ao número de 500 mil caminhões produzidos aqui nesse país, vendidos. E vocês criaram, mais uma vez o editor vai botar a imagem aí. A gente teve o prazer de dar uma dirigida lá naquele 500K, a edição especial, que não é nenhuma série especial, porque ele é filho único. Exatamente. E ele chegou à mão de um transportador por meio do consórcio Scania. Exato. Quem que ganhou esse caminhão? Muito legal. Isso foi importante para nós. Quem ganhou foi um cliente de Tocantins. A gente estava torcendo para ser um pequeno. Exatamente. Foi um cliente do varejo de Tocantins que levou o caminhão. O cara está super feliz. Mas foi uma decisão bastante inteligente nossa. Nós tínhamos o caminhão 500 mil produzido na Scania. Aí o pessoal da produção falou para o Nutsi, tá, como que nós vamos entregar um caminhão desse para o nosso cliente? Afinal, todos os nossos clientes são especiais. E todo mundo vai querer, vai sair no tapa para comprar. Exatamente. Aí nós, através do consórcio Scania, criamos uma promoção onde nós vendemos 200 cotas de consórcio para sortear esse caminhão. Foi um sucesso. Eu confesso para você que em menos de 30 dias aí as cotas evaporaram porque todos queriam ter a possibilidade de participar do sorteio desse caminhão. E no dia da Paixão Scania, no dia 4 de julho... 2 de julho. 2 de julho, desculpa, gente. O dia da Paixão Scania, nós entregamos esse caminhão num sorteio ao vivo dentro da nossa fábrica e foi para um felizardo do Tocantins. Esse cara, ou seja, além dele já ter um plano, do consórcio que ele vai ser contemplado em algum momento, vai continuar lá com o caminhão dele garantido, ele tem um caminhão a mais na frota, né? Exatamente. Ele comprou um crédito de 1.184.000. Vai ter a contemplação da cota dele para adquirir o bem conforme tudo que eu falei anteriormente e ele foi o felizardo que levou essa joia para casa. Eu até brinquei com ele. Eu falei assim, cara, se você não utilizar esse caminhão, daqui a dois anos esse caminhão vai custar milhões. Ele é filho único de... Filho único. É uma joia. É uma joia rara que nós estamos curiosos aí em saber o que ele fará com esse caminhão. A princípio, esse caminhão ainda não está rodando. Afinal, esse cliente está recebendo muita demanda, né? Tem muita gente no Brasil querendo, inclusive, comprar esse caminhão do nosso cliente que ele falou que tão cedo ele não venderá. É um item de colecionador, né? Exatamente. E claro que a gente aqui do Transporta Brasil tirou uma casquinha desse caminhão. Se liga aí, pessoal. Eu fui à fábrica, consegui dar uma volta nesse caminhão. Ele é um 460R. 450R, super. Um caminhão fantástico que com certeza aí vai marcar história. Aliás, até a miniatura foi algo bastante exclusivo que gerou muito valor para o nosso negócio. Hoje tem muitos clientes que até querendo a miniatura do caminhão 500K. E esse caminhão aí, o cliente diz que tem pessoas que passam pela cidade dele querendo pelo menos tirar uma foto com o caminhão. Então, o caminhão já virou uma celebridade. Sensacional. Bom, então, para esses clientes aí, ele pode esperar a Scania fazer os 750K ou 1 milhão, que com certeza vem alguma coisa. Em algum instante vai virar mais promoções do consórcio. Com certeza. O cliente tem também a participação do consórcio na entrega de outros caminhões muito especiais também, né? Como as séries, por exemplo, na pandemia, vocês criaram o Heróis da Estrada, que foi uma série de, acho que, 250 unidades. 350 unidades. E também teve algumas entregas por meio do consórcio, né? Sim, é o que eu falei. O cliente contemplado, ele poderia adquirir a qualquer instante, pagar o teu caminhão a qualquer instante com esta carta de crédito, ou aquele que fosse contemplado ao longo do período desta promoção do Heróis da Estrada, ele poderia pagar com o consórcio também. E como que funciona a compra do caminhão por meio do consórcio? Como que o seu cliente de consórcio tem acesso a todos aqueles planos novos de Scania Pro, de manutenção? Tem os serviços conectados da Scania, que já foi a primeira do Brasil desde 2016, né? Exatamente. Tem serviços conectados. Sim. Tudo isso... Maio de 2016, mais precisamente. Pois é, hoje acho que tem mais de 80 mil caminhões conectados no Brasil, né? Exatamente. Então, o seu cliente que compra o caminhão pelo consórcio também tem acesso a todos esses features aí, essas soluções de manutenção? Exatamente. Hoje nós temos, além, obviamente, do cliente que adquiriu o caminhão zero quilômetros no consórcio, contratar dentro das nossas oficinas todo esse portfólio de serviços que você acabou de falar, nós temos o Frota de Elite. O que é o Frota de Elite? O cliente adquiriu uma cota de consórcio e nós reservamos 1,5% dessa cota para o nosso cliente utilizar com serviços dentro de uma concessionária Scania. Ou seja, ele pode aplicar peças genuínas ou adquirir serviços conectados. Usar esse dinheiro do consórcio Scania dentro do teu caminhão, com o seu caminhão, em uma das nossas oficinas no Brasil. Ou seja, é mais uma possibilidade que o nosso consórcio entrega para o nosso cliente de forma inteligente consumir esse dinheiro dentro das nossas oficinas. Você falou que também existe a possibilidade de você utilizar o consórcio, o Scania Consórcio, para ônibus. Mas aí é um universo completamente diferente. É outro perfil de clientes. Hoje o cliente de caminhão é muito pulverizado, existem milhares de transportadoras de carga no Brasil, mas existem poucas, relativamente poucas, transportadoras de passageiros. Como que funciona na questão do ônibus o consórcio? Muito bom. Exatamente igual o caminhão, né? Hoje o cliente de ônibus é um cliente que busca se planejar através do consórcio. O consórcio tem feito um trabalho muito legal. Desde a Latibus, nós fizemos uma promoção e foi um sucesso com os nossos clientes. Inclusive, no próximo dia 22, eu estarei com o nosso cliente Orlando Maçaneiro para entregar esse ônibus encarroçado para ele. Então, foi um sucesso essa promoção e nós já lançamos a promoção Latibus 2025, onde nós estamos fazendo uma promoção onde 100 cotas serão vendidas e nós sortearemos 10 pacotes para os nossos clientes irem para Bruxelas, conhecer a Buzzword, que é a maior feira do segmento de mobilidade do mundo e ter a possibilidade de ir para a Soderteli, na nossa fábrica, na Suécia, conhecer as novidades de ônibus, falar do ônibus elétrico, falar das novas matrizes energéticas, enfim, sentar com os nossos engenheiros tanto para falar de produtos como serviços atrelados ao segmento de mobilidade. Então, é um momento bastante importante para o segmento de ônibus e além das viagens, das 10 viagens, nós sortearemos também um chassi de ônibus, um K450 para um desses sortudos aí que adquirirem cota de consórcio. Então, nós estamos investindo muito no segmento de ônibus, tanto para suportar a aquisição do chassi quanto o encarroçamento desse ônibus. Nós sabemos que foi um setor que sofreu muito ao longo da pandemia, porém está investindo muito. Hoje, os números do turismo, hoje o número do transporte de mobilidade no Brasil tem crescido muito e o consórcio Scania está surfando essa onda juntamente com as nossas equipes, equipe do Sequeto, equipe do Nutzi e todos os nossos vendedores espalhados pelo Brasil. É, e a gente está gravando isso aqui no finalzinho de outubro de 2024, acabaram as eleições para prefeito e a gente sabe que depois disso, em 2025, vai ter renovação de frota também na parte dos operadores de transporte urbano, aí dá para comprar o ônibus elétrico da Scania também. Exatamente, o consórcio vai suportar a operação dos nossos clientes de mobilidade com a venda da cota de consórcio para a tal sonhada aquisição do ônibus elétrico. Bem legal. E a gente vê, dentro aqui da nossa conversa, que o consórcio foi pensado para criar um conforto financeiro para o seu cliente, que é tudo que o empresário precisa e quer. Por exemplo, dá para você usar a carta de crédito que você foi contemplado lá no seu plano, dá para você usar essa carta de crédito para quitar algum financiamento? Exatamente. No último ano, nós sabemos que tiveram vários clientes que ao longo dos 3, 4 anos anteriores compraram financiamentos variados, com taxa de juros variada. Ou seja, o cara não tinha previsibilidade da crescente daquela taxa de juros. E o consórcio Scania suportou e tem suportado muito os nossos clientes para quitar esse financiamento. Hoje, um financiamento do Scania Banco, ele pode ser quitado com o consórcio e esse mesmo equipamento que está alienado no Scania Banco, ele fica alienado na carta de crédito. Ou seja, contemplou a sua carta de crédito, você pode utilizar para diminuir o seu PMT. Nós sabemos que a parcela mensal total do consórcio, o tal do PMT, ele é menor do que de um financiamento bancário. Então, o cara contempla essa cota e de forma inteligente também quita esse financiamento e fica com um custo financeiro menor para a sua operação mensal. Principalmente nesses últimos tempos, por exemplo, muitos transportadores tiveram quebra de caixa na pandemia, problemas de fluxo de clientes mesmo. Apesar de o setor não ter parado, mas houve um aumento de inadimplência e tudo mais e aí, então, ainda tem mais isso. Exatamente. É por isso que nós temos, eu sempre falo para as nossas equipes, nós temos que prestar consultoria para o nosso cliente e atender o cliente da melhor forma que ele deseja, não da forma que eu desejo. Afinal, nós estamos aqui como Scania, no nosso tailor-made, na forma de construir soluções customizadas para os nossos clientes e o consórcio não perde a essência da nossa marca. Hoje você pode comprar desde o caminhão zero até quitar o financiamento, passando por utilizar parte do crédito na nossa oficina, contratar até um seguro, contratar um seguro através do consórcio Scania. Então, assim, tem muitas modalidades, tem muitas possibilidades que nós conseguimos entregar para o nosso cliente. O importante é que os nossos consultores estejam o mais preparado e entendam o momento de cada um dos nossos clientes. Dá para também comprar mais de um caminhão utilizando a mesma carta de crédito? Exatamente. Você consegue utilizar uma carta de crédito para comprar mais de um caminhão ou até mesmo utilizar várias cartas de crédito para comprar um caminhão. Uma cota compra mais de um caminhão e várias cotas podem comprar um caminhão. É a chamada junção de cotas. É, porque existe um valor estipulado da cota e aí pode ser que o cliente precise de um equipamento mais avançado ou um 6x4, um V8, alguma coisa assim, que extrapola o valor da cota. Exatamente. Aí ele consegue utilizar mais de uma carta de crédito para adquirir esse equipamento. E também é importante falar, o consórcio Scania você consegue utilizar a sua carta de crédito de forma parcial. Como eu te falei no começo, eu tenho uma entrada de um caminhão que eu queira pagar através do consórcio Scania. O consórcio Scania te possibilita pagar a entrada de um financiamento e alienar um outro caminhão nessa operação financeira. Léo, eu tenho certeza que tudo que nós conseguimos fazer através do consórcio Scania, nós teríamos que gastar e consumir mais tempos dessa nossa entrevista. Dá para fazer mais episódios aqui. Inclusive, você está convidado previamente. Com certeza. Muito legal, viu, cara? Clemente, a gente está aqui no final do mês e claro que esse vídeo vai ficar para o pessoal assistir até o ano que vem, mais para frente. Mas nesse período a gente está numa pré-Fenatran. Fenatran é a nossa feira, nosso evento. A gente, meu, é uma loucura, a gente ama, né? A gente fica lá enfiado cinco dias. Se tivesse mais, ficava mais, né? Lá. Das nove da manhã até as nove da manhã às nove da noite e vamos lá. Com certeza. Fazendo bolha no pé, mas é o que a gente gosta, né, cara? Você sabe muito bem disso. E recentemente nós estivemos num evento da Scania que apresentou as novidades do portfólio Scania para 2025 e que são as novidades que vão estar expostas no stand da Scania. Você não vai perder, né? De quatro a oito de novembro no São Paulo Expo. Se você não estiver em São Paulo, você vai acompanhar a cobertura completa do Transporta Brasil na Fenatran 2024. E lá a gente viu Light Construction, que tem lá uma nova opção de caminhão de XT com um PBT um pouco menor para você utilizar no apoio da construção leve, só que é com caixa G25, cara. E com o eixo superdimensionado atrás. Ou seja, é um caminhão que tem um poderio de movimentação. Versátil e robusto. Versátil, pode ser usado depois em outras aplicações, né? A gente tem o Plus e o Super com a nova arquitetura eletrônica, que é a prova de hackeamento, né? Tem várias novidades. O Cluster Digital, que vai vir aí a partir de abril, todos os produtos Scania virão com esse novo painel digital. Vou até botar na tela aí, que vale a pena para você olhar, né? A gente viu também o 460H, com o mochilão, né? Com a maior autonomia. Você tem uma série de produtos e você tem agora um caminhão elétrico no portfólio da Scania para você trabalhar. O que vai ter, não sei se você pode contar, né? O que vai ter de Scania Consórcio na FENATRAN? Vocês vão fazer alguma ação especial, algum sorteio especial? Conta para nós. Como você falou, a FENATRAN é o grande momento para nós do segmento de transportes no Brasil, né? Então, nós estamos nos preparando há quase dois anos para esse grande evento. E nós vamos ter promoções inéditas. Na terça-feira, eu já convido você que está assistindo o nosso podcast no dia 5 do 11, às 20 horas. Nós sortearemos, Léo, quatro caminhões zero quilômetros na feira. É a primeira montadora que sorteará quatro caminhões ao vivo na FENATRAN. Ou seja, marcaremos história em 2024 com esse grande sorteio. 400 clientes participarão desse sorteio e nós estaremos sorteando quatro caminhões todos os nossos executivos. nós vamos estar em uma semana onde o Executive Board da Scania estará no Brasil. Todo mundo vai estar a postos para conhecer os quatro ou um ganhador dos quatro caminhões. Imagine isso acontecer. Poderá acontecer de uma pessoa levar os quatro caminhões para casa. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. É um sorteio. Então, assim, é um momento bastante especial para o consórcio Scania. No começo da FENATRAN estaremos recebendo também outros clientes que virão para São Paulo para conhecer a nossa fábrica, conhecer toda a nossa estrutura, a nossa ControlTal, a nossa linha de produção. Nós temos bastante orgulho de recepcionar o cliente aqui em São Paulo nesse momento, falar de toda a nossa estrutura e, obviamente, né? Negociar. Os nossos equipes comerciais estarão aí, todos os nossos vendedores da rede, mais os nossos gerentes, os nossos representantes comerciais do consórcio vão estar lá com um arsenal de informações, um arsenal de ferramentas para entregar para o nosso cliente. Terão promoções de viagens para a China, teremos promoções de viagem para Paris, nós teremos aí promoções para a Scania Show São Paulo onde nós sortearemos um caminhão em novembro do ano que vem dentro da fábrica da Scania em São Bernardo do Campo. Enfim, tem bastante coisa que estará disponível para os nossos clientes. mas, Léo, nós temos algumas coisas que eu só vou poder anunciar para os nossos clientes no próximo dia 4 e aí eu tenho certeza que vai bombar a nossa feira e nós vamos marcar mais uma vez história com toda a equipe comercial do Nuts e com toda a equipe comercial do Variate, do Fábio D'Ângelo e toda a nossa força de vendas aí que vai estar postas com o facão amolado pronto para receber e entregar a melhor solução para os nossos clientes. Bom, eu vou estar lá com certeza, né? Eu vou participar disso e a Finatran é uma coisa muito interessante, né? Faz, acho que uns 15 anos vou contar uma história um pouco antiga que eu já estou no setor faz um tempinho, né? E a gente pode falar no nome dele que ele já não está mais fazendo atuação em nenhuma marca, né? Atualmente. Eu lembro que o Leão Cine falava assim falou, Léo, a gente vai ter Finatran eu preciso fazer até preparar a minha mão assim, porque antes não tirava pedido pelo computador, né? Fazia pedido na mão, né? O cara ficava com a mão cansada de tanto tirar a caminho. Mas, Léo, eu confesso para você que eu tive uma reunião a semana passada com o meu time comercial trouxe meus representantes comerciais e os meus gestores para São Paulo para fazer o warm-up, né? Para fazer uma preparação para a Finatran. E é importantíssimo que o nosso pessoal esteja psicologicamente e fisicamente preparado. É uma semana muito intensa. É de segunda a sexta em pé, negociando e atrás, obviamente, de construir o primeiro semestre do próximo ano. Fazer um bom fechamento de 2024 e iniciar a construção de 2025. Então, é um momento muito especial para a nossa marca, todos os nossos representantes comerciais, toda a nossa força de venda vai estar em São Paulo para recepcionar você, o nosso cliente, nessa semana bastante especial do nosso negócio. Tem gente que fica com a cota contemplada e espera para tirar o caminhão na Finatran? Sim, sim, sim. Isso é incrível. O cara está, como eu falei, o cara está ali com os 500 milhões de crédito contemplado aguardando uma boa oportunidade de negócio. Então, a Finatran é um momento para o cara sentar com o pessoal do Scania Banco, sentar com o pessoal do Scania Consórcio e, obviamente, com o Alex Nutz e a sua equipe e fazer o melhor negócio para nós suportarmos essa operação e fazermos um ano de 20 mil caminhões em 2024 e muito mais em 2025. O Alex Nutz deve falar dos números para 2025, então toda a equipe está esperando a Finatran para construir essa agenda para começar o Alicerce e a caminhada de 2025. Bom, e nós estaremos lá com vocês que transportam o Brasil de verdade e lembrando que no dia 8 de novembro às 18 horas nós estaremos lá na Finatran com uma ação muito especial porque a gente vai ter um episódio do Transportal ao vivo com o plateia lá na Finatran claro, com o apoio da Scania a gente vai estar lá com o Marcelo Galão para falar de uma coisa que é muito importante porque a gente fala de eletrificação a gente esteve lá no IAA na Alemanha esse ano a gente viu que a Europa ela fez um grande movimento pelo veículo elétrico mas agora está meio que tirando o pé dessa ideia tinha muito caminhão lá movido a HVO a gás viram que a combustão ainda tem o seu papel e a Scania foi a única montadora a única fabricante que lançou uma plataforma completamente renovada de motor a diesel que é o Super nós vamos falar sobre isso com o Galão lá na Finatran porque o diesel ainda tem um papel bem importante no Brasil então vocês não vão falar vocês vão receber uma aula porque o nosso amigo Galão vai dar uma aula e com certeza vai conectar os nossos clientes ao que a Scania está pensando do negócio para o futuro e para o momento atual pena que só tem uma hora para falar exato eu tenho certeza que o Scania Super é um caminhão que vai suportar toda essa agenda SG tudo o que você transportador precisa de trazer de solução para o seu cliente para o seu embarcador então eu tenho certeza que a Scania tem soluções para hoje e você vai estar no dia 8 num momento bastante especial aí fazendo uma entrevista com o nosso guru vai ser bem legal e você que transporta o Brasil assistiu esse vídeo até aqui é porque gostou do assunto então deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho nós estamos hoje com o Rodrigo Clemente que é diretor do Scania Consórcio que é uma iniciativa que ajuda muito o transportador brasileiro a ter acesso aos produtos que ele precisa para fazer o seu trabalho e a gente tem um amigo em comum isso é muito inusitado vamos lá dar um abraço para o Vitão o Vitão o Vitinho meu grande amigo está aí com certeza prestigiando mais um capítulo do podcast do Léo que mundo pequeno ele é amigo pela minha esposa pela Pathy a Vanessa que é a esposa dele é amiga há muitos anos dela e aí do nada a gente tem essa conexão muito legal então um abraço para o Vitão um abraço para você para toda a equipe do Scania Consórcio a gente queria agradecer todos vocês que viabilizaram esse bate-papo da gente valeu demais bom demais conversar com você aqui no Transportalks para nós é uma honra é uma satisfação vir aqui falar um pouco com o teu público que se conecta muito com a nossa marca que se conecta muito com os nossos negócios o Consórcio é uma solução genuinamente brasileira o Consórcio Scania especificamente atende muito os nossos clientes da marca mas nós buscamos trazer novos clientes através do Consórcio o nosso viés de prospecção o nosso viés de construir novos relacionamentos com o mercado brasileiro tem suportado a operação da Scania e trazido muitos novos clientes através do Consórcio então é uma ferramenta financeira de longo prazo que busca conectar o cliente atual com os nossos produtos e o cliente que deseja comprar o seu sonhado Scania então para nós é uma satisfação uma honra estar falando com você que você está falando do nosso produto vocês que tenham mais dúvida por favor se conectem se conectem conosco desculpa se conectem conosco falem com a nossa rede de concessionárias nós temos aí mais de 250 vendedores espalhados no Brasil e eu tenho certeza que esses caras estarão disponíveis aí para te entregar a melhor solução seja no Consórcio seja no Scania Banco seja para falar do nosso portfólio de serviços e caminhões também caminhões e ônibus é muito importante maravilha o Giba vai mandar um link para a gente que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo para o pessoal se conectar com o Scania Consórcio muito bom você que transporta o Brasil de verdade muito obrigado por assistir aqui o nosso conteúdo que está com a gente todos os dias na TV Transporta Brasil deixa o like se inscreve aí e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais aqui ó no arroba transporta Brasil eu não posso falar o nome das outras redes sociais mas tem aquela lá das fotos aquela dos vídeos curtos você vai lá e segue a gente a gente já está chegando a um número bem legal de seguidores mais de 40 mil seguidores em uma quase 70 mil na outra muito obrigado a vocês e claro acesse o nosso portal para ler o nosso noticiário aqui no transportabrasil.com.br eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo até lá o Léo Doca o Léo Doca o Léo Doca o Léo Doca